Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Hoje a aventura vai ser por minha conta Será que eu teria coragem? Arriscar minha vida assim? Já arriscou várias vezes Brincadeira, a Marina sabe dirigir Só não tem habilitação mesmo Só tem habilitação de moto Acabamos deixando estar lá a questão do carro Pois, teria sido uma boa ideia Ter tirado para vir Mas enfim, quem sabe depois Galera, no vídeo de hoje A gente resolveu trazer um dia a dia nosso Uma experiência minha Que eu nem sei se vai dar certo Coisas que o Ítalo gosta muito de fazer Ele sempre está cuidando do carro De tudo na verdade Mas é que ele gosta de estar comprando produto De estar passando, de estar mexendo Apertando o parafuso Enfim, ele é desses Aí pessoal, como o carrinho que eu comprei Não é nenhum 2022 Eu passando pelo mercantil Acabei encontrando uma cera para plástico Na verdade eu até estava procurando Uma cera para revitalizar plástico e tal E não achava parecidas com as que eu conheço no Brasil E aí eu achei Essa Cera de abelha Da Rendex Espero que não fique grudando, Carmen É, espero E espero também que a Rendex patrocine a gente também Qualquer dia Pois É, tem outro produto aqui também dela Dos faróis Rendex, patrocina a gente Bom pessoal Então é isso O vídeo de hoje Não é de passeio Não é de nada É só do nosso dia a dia É somente eu cuidando do carro mesmo E vim mostrar para vocês E para quem está aqui em Portugal Que quer ter essa experiência Passar, dar uma revitalizada no plástico Saber se o produto é bom A gente vai descobrir agora Vamos lá Descobrir com a gente Nós também não sabemos Ainda está lacrado, né O Ito ainda vai usar a primeira vez agora E vamos dizer aqui para vocês Se é bom ou não É Pessoal, e de antemão A gente está chegando a quase 500 inscritos, certo? É uma caminhadazinha devagar Mas a gente vai indo aí aos poucos Se Deus quiser tudo dá certo É, a gente queria só agradecer Algumas pessoas É, que vêm interagindo direto com a gente Ok? É, o Edvaldo Edvado Edvado Não sei se o nome é Edvado, né Mas no perfil dele No perfil dele Tem Edvado 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 Olha a pesca Olha aqui como é mesmo o nome Edvado Edvado Amoro dos Santos Ele sempre está interagindo com a gente Obrigada, Edvado Agradecer também Isso fortalece bastante a gente Agradecer também a Karina Que está sempre comentando também nos vídeos Comenta todos os vídeos Acompanha sempre O Clayson Mandar um alôzão para o Clayson também Nosso dentista Estamos precisando E mandar um alô também para um novo inscrito do canal É o Carlos Ribeiro Carlos Ribeiro Oliveira Certo? Bom, pessoal A gente resolveu Dar esse alô para o pessoal Para Como retribuir o que Acabam fazendo pela gente Certo? Com as curtidas Comentários E acabar se inscrevendo no canal Beleza? Então a gente Pretende Está sempre falando O Ítalo teve essa ideia E a gente vai estar sempre falando Porque não dá para falar todos em um vídeo só É, se não Temos aí mais de um milhão de inscritos Não temos como falar todos Aí pesou Pois, vamos lá, galera Bom, galera Então vamos lá aplicar o produto Eu queria ter trazido uma fitazinha Para dividir aqui Para ver como é que ficava Mas, como eu não trouxe Tentou usar metade de um lado só Passar o todo só de um lado mesmo É para ver o antes e o depois, né? Eu vou tentar fazer o seguinte Se o vento deixar E é cheiroso E é cheiroso Pelo menos Olha, se não funcionar Pelo menos o carro vai ficar cheiroso Bom, eu agora descobri que o papel ficou molhado Então vai acabar passando alguma coisinha Rapaz, eu acho que de primeira mão Olha, dá para ver a diferença aqui, galera Não sei se é porque acabou de passar Olha, galera Tudo bem que eu acabei de passar, né? Mas eu vou esperar aqui um pouquinho Secar mais Mas pelo menos dá uma diferençazinha até boa Está meio acinzentado Olha Bem bacaninha Pronto Ali foi o teste Agora É para valer Bom, pessoal Passar aqui no carro todo E agora Vocês ficam aí Com o cinto musical Enquanto eu vou passando aqui Tá bom? Sim Com o cinto musical Aqui é assim, quem não tem o que fazer, inventa, né? Inventa o que fazer. Cara, eu vou ser bem sincero, tá brilhosão, Vivi. Não sabe se vai manter, né? Mas que tá ficando brilhoso, cheiroso, está. Eu até dei uma pesquisada, o pessoal comenta que é melhor do que silicone essa cera, por conta que evita o ressecamento, né? Porque o silicone, ele dá aquele brilho de momento, mas depois de um tempo, um sol. Mas o carro tá cheiroso, tá? Melhor do que o morango ali que o Ítalo comprou e não serviu de nada. E o rei aqui que comprou. Só no primeiro dia que ele serviu, depois acabou o cheirinho. Tu já queria comprar o outro. Vou comprar aquele bonequinho do ar. Rapaz, deu até vontade de lavar o carro. Detalhe, né? Vai lavar depois que passar a cera. Não, vai lavar por fora. Tá brilhando mesmo, gente. Não sei se vocês conseguem ver o brilho, mas é verdade. Tomara que mantenha, né? Tomara que se mantenha o brilho. Olha lá a diferença, né? Da parte de lá que ainda não foi. Mas vamos lá. Estamos aqui em pleno estacionamento Fazendo... Deu bem que conseguimos um sombra, né? Porque ali não está nada fácil Oito vai agora para o outro lado O brilho está Se vendo de longe Bom pessoal, finalizamos aqui A diferença Eu fiz toda nesta porta aqui Na parte de baixo Essa é a porta que está feita, né? Podem ver aí o brilho E aqui essa porta de trás que ainda não foi feita Essa porta aqui ainda vai ser feita Dá para ver a diferença bem É, a porta é bem perto aqui O cinzento ainda Olha, quando o ídolo colocou o dedo e chega Deu um brilho ali Pronto Né? Vai passando aí Olha, esse aqui é o pano que está sujo do produto Já tem diferença Já tem diferença Dá para ver a diferença Entendeu? E inclusive Aqui na... Eu vou acabar passando na parte externa também Porque... Olha aí a diferença Passou aqui, né? Foi Bem diferente E então Serviço finalizado Ele não para de esfregar esse pano Ele está o tempo todo esfregando esse pano Um dia acho um pózinho assim E acaba passando Bom pessoal Terminei agora o serviço Ia passar só no painel do carro Só no tabeliê do carro Passou em tudo Acabei passando em tudo Até lá em cima Até lá em cima Lá no... Nos ferrinhos de cima Que tem É... Então, está aprovado o produto? Bom Sobre o produto A primeira vista funciona muito bem É, até agora está brilhando o carro É, agora está brilhando Vamos ver amanhã É, vamos ver até quando se mantém É, eu acredito que com o tempo vai sair Sim, sim O vaçaí Normal, né? Mas, tipo assim Se não vai causar Porque assim Como o carro fica no meio do tempo É... Saber se não vai causar danos Ao plástico, né? As peças Por conta do ressecamento do sol É assim, eu não sou muito fã de produto que deixa assim muito encebado, brilhoso Mas, como é uma cera Aguardar para ver o resultado dela A gente tem um pincelzinho na bota Então é isso galera, se você quer renovar os plásticos aqui em Portugal e não achou nada parecido com as coisas que a gente utilizava lá no Brasil, um conselho que eu deixo é essa cera de abelha. A gente achou só dessa marca. Me patrocina. Entendeu? E o vídeo de hoje foi isso galera, que nem eu falei, nada do comum com relação a passeios, viagens, mas foi só mesmo para vocês conviverem um pouco mais com a gente. Como vocês viram, a gente fez a compra desse carro. Agora estamos cuidando do carro. Sempre gostei de zelar, então resolvi trazer vocês para ver junto comigo. A mão não para. Não, de jeito nenhum. Tira a vista. Tira a vista e olha para o canto. Então galera, se vocês gostaram desse vídeo, já vai lá e curte, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal, tá? Além de passeios, viagens, tentaremos trazer de vez em quando algumas dicas, nosso dia a dia, enfim, nossas experiências por aqui, tá bem? Pois então, falou galera, é só isso. Tchau.